Se você quer ficar rico, escute o que eu vou te dizer agora. Isso aqui é coisa séria. Pastor revela ao vivo os números da mega cena. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, certo? Deus revelara ao servo dele, o pastor, né? Que vai falar aqui agora, eu vou soltar o vídeo dele. O número da mega cena. Se você acredita ou não, aí o problema é seu. Porque eu mesmo não acredito de forma nenhuma. Eu não acredito de forma nenhuma. Mas vocês precisam ver o que esse pastor vai dizer aqui. E tem gente que acredita. Bom, tem gente que gosta. Gosta de ser enganado? Então vamos lá. Se você gosta de ser enganado, vamos lá ouvir os números pra anotar. Anota aí. Eu vou dizer aqui pra vocês por que isso não existe, né? Por que isso não existe. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Eu sou o pastor André Santos. Pastor André Santos. O senhor quem revelou a ele, ele tá dizendo aí. Eu vou me dar uma visão gloriosa. Alguém vai ficar bilionário por esses dias. Decalante. O rei de ronda. Alguém vai ficar bilionário por esses dias. Não é milionário, é bilionário. Escuta só. Diz o senhor, alguém vai ficar bilionário. Porque o senhor me mostra os seis números da Mega Sena. Comece a pegar agora o papel e a caneta e anote. Alguém vai ficar bilionário no Brasil. Me mostra o senhor. O primeiro número, 22. Segundo número, 17. Terceiro número, 14. Quarto número, 26. Quinto número, 27. E último número, é o 21. Anote. Porque alguém vai ficar bilionário. Alguém vai jogar na Mega Sena e vai ficar bilionário. Me revela o senhor. Tá aí o seis número. Diz o senhor. Anote e tu saberás que Deus fala por boca de profeta. Deus abençoe. Agora vamos lá. Isso aqui não tem pé nem tem cabeça. Esse pastor aí profetiza só para pessoas famosas. Ele profetizou agora para Roberto Carlos. Profetizou para Silvio Santos. Profetizou para Sandra de Sá. Profetizou para o cantor Léo Santana. Profetizou para Lula. Profetizou para Del Lani. Profetizou para Gustavo Lima. Profetizou para Simone, irmã de Simária. Profetizou para Simária. Profetizou para o pastor Júnior Trovão. Profetizou para o pastor Eliseu Rodrigues. Profetizou para Aline Barros. Deus só mostra as visões a ele, aos cantores e apresentadores de televisão da Atena, para o Marçal. Enfim, o que acontece? Ele agora trouxe uma profecia que Deus disse a ele, que lhe revelou que alguém vai ficar bilionário no Brasil por esses dias. Olha que aberração é isso aqui, meu irmão. Tem gente que confia, né? Você está acreditando nisso? Vamos lá. Primeiro, ele disse os números. Se todo mundo notar esse número e jogar, todo mundo vai perder. Tudo junto, perder. Por quê? Porque isso não existe. Deus não disse a ele coisa nenhuma. E outra, ninguém fica bilionário com a mega-sena, não. No Brasil não existe isso, não. Ninguém pode ficar bilionário até o momento, não. Entendeu? Alguém fica milionário. Agora, bilionário. Essa profecia aqui, meus queridos, não tem pé e nem cabeça. A Bíblia diz assim, o meu povo está se corrompendo, porque lhe falta o conhecimento. Você sabe o que está acontecendo? A maioria das igrejas estão cheias. Estão cheias. Não é porque lá tem o poder de Deus. É porque lá as pessoas, elas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Sabe? Elas ouvem o que querem ouvir. E Deus manda você fugir desse tipo de igreja. Você tem que ir para uma igreja que confronte o seu pecado, o seu erro. Você tem que ir para uma igreja que diga a verdade. Doa em quem doer. Uma igreja só de facilidade, só de tome bênção, mandando jogar na mega cena. Onde você já viu isso? Pelo amor de Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, meu Deus do céu? E tem gente que acredita. Eu queria saber aqui, só entre nós. Só entre nós aqui. Você acredita nesse tipo de profecia? Deus realmente falou com esse irmão? Ou é eu que estou julgando o servo de Deus? A Bíblia diz assim. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Porém, minha gente. Eu não estou aqui julgando o profeta. Nem julgando a profecia. Por quê? Porque aqui não tem profecia. Isso aí não é uma profecia. Deus não revelou a ele não, meus irmãos. Deus não revelou até quando você vai acreditar nesse tipo de coisa? É? Até quando? Por que aqui não profetiza para a irmã Francisca, lá na Serra do João do Vale? Por que não profetiza para o irmão Chico, lá do sítio Bom Lugar? Irmã Tereza, lá do sítio Alagamar? Irmã Josefa, do sítio Canafístola? Só profetiza para celebridades, para pastores famosos, para José Wellington? Olha só. Olha só as profecias. Não tem profecias para pessoas pequenas, só para pessoas que têm fama, que têm sucesso. Aí o povo gosta desse tipo de coisa. Agora eu digo uma coisa para você. Em nome de Jesus de Nazaré, ou você toma vergonha na sua cara e acredita o que está na palavra de Deus, caso contrário, você vai viver na miséria. Tu vai viver pedindo emprestado. Tu não vai ter nada teu. Tu vai viver de esmolas pedindo favor a um e a outro, porque tu está acreditando em ventos de doutrinas. Você está acreditando em ilusão. Ou tu toma vergonha na cara, toma atitude, procura uma igreja séria, que tenha um pastor sério, que não seja um pastor virtual, não é nem virtual, um pastor da internet, que só tem revelação na internet. Ah, meu Deus do céu. Não sei até quando você vai se deixar ser enganado. Deus não se agrada desse tipo de conduta, não, meus queridos. Pelo amor de Deus, eu fiz um vídeo aqui anterior a esse, dois vídeos anteriores, dizendo assim, a partir de hoje, eu não sou mais crente e nem vou mais para a igreja. Muita gente aqui me chamou de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar. Me chamaram até de sapanais. Me chamaram de vagabu. E demais, e demais, e demais, e demais. Foi só uma ilustração que eu fiz, uma reflexão. As pessoas têm o costume de julgar o livro pela capa. Eu quis mostrar naquele vídeo que nada justifica você deixar Jesus. Nada. Os problemas, nada. Se tem alguém falando de você, não. Nada justifica você sair da igreja e deixar os caminhos do Senhor. As pessoas, as pessoas deixam Jesus por qualquer coisa. Deixam Jesus por uma piúba de cigarro. Deixam Jesus por tudo. Pelas bolotas dos porcos. Sabe? É. Porque as pessoas preferem ouvir mensagens e assim. Enfrenta a caixa econômica, profetizando. Olha só a visão profética que Deus deu a ele. Alguém vai se tornar bilionário do Brasil. Até hoje, nunca ninguém se tornou bilionário. Porque o prêmio nunca foi um prêmio bilionário da loteria. Nunca. Não tem nenhum prêmio do Brasil de bilhão. Não tem nenhum prêmio. Nenhum jogo. Nem nada. Nem nada que dê um bilhão a ninguém. Ele disse que Deus mostrou a ele na visão. Por esses dias, alguém vai ganhar. E ele disse o número. Não pode. Se fosse esse número aí que ele disse. Se fosse. Todo mundo ia ganhar. Aí ia ter que repartir o número para todo mundo. Sabe quando é que esse número ia acontecer? Nunca. Nunca. O pior é que tem gente que vai fazer o seguinte. O número vai sair. Vai sair outros. Aí alguém vai dizer assim. Deus não falou para o dia. Deus disse que era por esses dias. Porque tem gente que é ruim. Tem crente que é ruim. Ele ama. Ama coisa errada. Ele ama a mentira. Ele ama o engano. Isso aí, meu junto. Não, não é profecia, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí, meu querido. Isso aí não é de Deus. O povo de Deus precisa do discernimento de espírito. O negócio desse não precisa nem ser crente, nem ser cristão para ter discernimento. Até o pai, o pai de santo que não é evangélico, o pai de santo, o ateu, quem não tem religião nenhuma, quem é católico, entendeu? Quem é, enfim, qualquer pessoa de qualquer religião, religião de matriz africana, qualquer um, sabe que isso aí não é um negócio de Deus. Não precisa ter, ah, o discernimento do Espírito Santo, não. Não, está na cara. Está na cara que isso aí não é de Deus, não agrada a Deus, não presta para os servos de Deus. Esse tipo de conteúdo aí não agrega, não aumenta. Isso aqui é brincar com as coisas de Deus. Brincar com a palavra de Deus. Isso aqui, usar o nome de Deus e vão. E ai daqueles que usam o nome do Senhor e vão. Meu querido, minha irmã, é as profecias que estamos tendo a essas. Você vai querer qual? É essa. A profecia que dá like é essa daí, que dá curtida. Aquela profecia que diz assim, se converta porque Deus vai lhe pegar. Ei, Deus vai te pegar se você não se arrepender. Ninguém quer mais escutar essas profecias não. Agora desse tipo aí, deixa o seu comentário. Eu estou certo ou estou errado? Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço do seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Então é esse aí. Eu sou o Sátrio Araújo.